Aí pessoal, eu estava fazendo um recapiamento aqui no dia Fizeram a pintura de faixa A pintura de faixa já está escurecendo Acabamos de passar a entrada de Grão Mogol Aqui ainda falta a pintura de faixa ainda Fizeram a pintura de faixa Quase chegando no chaleira preta Chaleira preta e vamos comprar rapadura Vamos comprar rapadura Fizeram a pintura Olha o cachorrinho do lado direito aí pessoal Aqui junto de ação pessoal, magrinho E é bonito hein, você vê a cor dele pessoal Chaleira preta Comida aí é boa também viu pessoal, já almocei aí Já almocei aí já É muito bom o almoço aí 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 Que só foi uma gambiarra só As vezes dura né A gambiarra que eles fizeram aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Em todos os lugares que eles fez o recapeamento, pessoal, era pra eles ter feito no acostamento também. Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí embaixo a outra terceira faixa aí pessoal Uma terceira faixa boa pessoal A CIDADE NO BRASIL Bastante B amarelo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mas é isso aí galera Ficou top pessoal Tá vendo? Se toda subida tivesse uma terceira faixa desse jeito aí ó A CIDADE NO BRASIL Um abraço aí galera Deus abençoe boa semana Bom fim de semana Porque o resumo já tá na área aí Oito de setembro de dois mil e vinte e quatro Onze horas e quarenta minutos Oito 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 Oito